Então segura a pedra Então vai! Vinde aos nossos defeitos Porque qualidade ninguém reconhece Porque quando eu passo de nave acelerando Todas elas enlouquecem Meu estilo de vida Vem atraindo aquilo que eu acho importante Hoje eu entendo a crítica Caco de vidro tem inveja de diamante Mas eu vejo tudo liso Hoje aqui é na atualidade Eu me via lá embaixo Não olhava só pela minha idade Porque tudo tem seu tempo E eu não vivo de retrocesso Fortaleço quem me fortalece E sigo em busca do meu sucesso Sonho, 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 sonho Deus Que foi dado em viado pelo meu Deus Legal que fala, morra de criticar Estrela abriu a tua pisca na escuridão da vida Tu perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Sonho, sonho Deus Que foi dado em viado pelo meu Deus É que o que fala, morra de criticar Estrela abriu a tua pisca na escuridão da vida Tu perdeu, perdeu Então vai! Piante ao nosso defeito Porque qualidade ninguém conhece Porque quando eu passo de nave Acelerando toda a célula enlouquece O meu estilo de vida Vem atraindo aquilo que eu acho importante Hoje eu entendo a crítica Caco de vidro tem inveja de diamante Mas eu vejo tudo liso, hoje aqui é na atualidade Quem me via lá embaixo, não olhava só pela minha idade Porque tudo tem seu tempo, eu não vivo de retrocesso Fortaleço quem me fortalece, e sigo em busca do meu sucesso Sonho, 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 sonho Deus, que foi dado enviado pelo meu Deus Legal que fala, amor, até criticar Me estrelava e a tua pisca na escuridão da vida Tu nos perdeu, 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 foi sonho, sonho Deus, que foi dado enviado pelo meu Deus Legal que fala, amor, até criticar Me estrelava e a tua pisca na escuridão da vida Tu nos perdeu, perdeu, perdeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau